Chama na turna, não tem o que fazer, só o Zé acabou de guardar uma, agora tá o patrão aqui arrancando uma E é isso aí, e amanhã chegando mais 200kg, sabadão mais 600kg, bora mexer o doce Onde vai? Santa Cruz das Palmeiras Tá de dia, tá de noite Tua mãe de tilapão Tá no envelope, não tem o que fazer, é isso aí rapaziada Bora descansar aí, boa pesca pra vocês aí, e vamo que vamo Tchau